Música Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, celebramos São João Gabriel Perboire. João Gabriel Perboire nasceu em 5 de janeiro de 1802, em Montgesty, na França, numa família de agricultores muito numerosa e profundamente cristã. Era o primeiro dos oito filhos do casal, sendo educado para seguir a profissão do pai. Mas o menino era muito piedoso, demonstrando desde a infância a sua vocação religiosa. Assim, aos 14 anos, junto com dois de seus irmãos, Luiz e Tiago, decidiu seguir o exemplo de seu tio, Jacques Perboire, que já era um sacerdote. Assim, ingressou na congregação da missão, fundada por São Vicente de Paulo, para tornar-se um padre vicentino ou lazarista, como também são chamados os sacerdotes dessa ordem. João Gabriel recebeu a ordenação sacerdotal no ano de 1826. Ficou alguns anos em Paris, como professor e diretor nos seminários vicentinos. Porém, o seu desejo era ser um missionário na China, onde os vicentinos atuavam e onde, recentemente, Padre Clete fora martirizado. Assim, em 1832, o seu irmão, Padre Luiz, foi designado para lá, mas ele morreu em pleno mar, antes de chegar nas missões da China. Foi assim que João Gabriel pediu para substituí-lo. Foi atendido e, três anos depois, em 1835, chegou em Macau, deixando assim registrado. Eis-me aqui, bendito Senhor que me guiou e me trouxe. Na missão, ele aprendeu a disfarçar-se de chinês, porque a presença de estrangeiros lá era proibida por lei. Ele estudou o idioma e os costumes e seguiu para ser missionário na diocese de Honan e Hou-Pé. Entretanto, foi denunciado e preso na perseguição de 1839. Permaneceu um ano no cativeiro, sofrendo torturas cruéis, até ser amarrado a uma cruz e estrangulado no dia 11 de setembro de 1840. Beatificado no ano de 1889, João Gabriel Perboire foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II em 1996. Festejado no dia de sua morte, tornou-se o primeiro missionário da China a ser declarado santo pela igreja. Por toda essa história bonita e que nós pedimos, São João Gabriel Perboire, rogai por nós. E a partir de amanhã, retomando o quadro do Santo do Dia, o nosso titular, Padre Alessandro Ladeira, estará com vocês com a graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto